Bom, um assunto mais falado, fora das quatro linhas, vamos dizer assim, é o problema onde a Afeganistão. O Biden covardemente deu uma entrevista agora, uma coletiva, mostrando uma frieza olímpica e colocando a culpa nos afegãos, que não querem lutar e que vai tirar, está tentando tirar os militares, os americanos, os norte-americanos que moram lá em Cabu, nas outras cidades do Afeganistão. Muito bem. Eu separei aqui um artigo do professor, do filósofo Renato Janine Ribeiro, que foi eleito recentemente para o SBPC, Sociedade Brasileira, Progresso da Ciência, que é muito interessante, que mostra a diferença entre o tempo que os soviéticos ficaram controlando o Afeganistão e agora, durante 20 anos, os americanos. Comentário do professor Renato Janine Ribeiro. Creio que não há menor chance de ler no jornal brasileiro, ou mesmo na boa imprensa internacional, algum elogio à República do Afeganistão sobre a ocupação soviética. Mas li anos atrás, li anos atrás, relatos sobre o que os comunistas locais fizeram. Aí vai, então. Quando os soviéticos se retiraram, o exército que eles haviam armado resistiu durante anos, antes de perder a guerra para os guerrineiros financiados pelos Estados Unidos. Já agora, o exército, financiado pelos Estados Unidos, sucumbiu antes mesmo de se retirarem os últimos norte-americanos. Entre outras causas para essa diferença, parece que esteve a formação pelos soviéticos de muitos técnicos e engenheiros, em suma, de gente com alta qualificação que capacitou a república a resistir. E os Estados Unidos formaram o quê? Tudo que leio a respeito é que teriam formado o exército afegão, que era uma fraude, com batalhões que só existiam no papel para que seus comandantes se embolsarem os soldos dos soldados inexistentes. Pronto. Está dito e feito aqui. É aquelas imagens que nós vamos mostrar daqui a pouco, que mostra as pessoas no aeroporto de Cabu, que foi fechado agora. Parece que já morreram mais de sete pessoas se agarrando aos aviões para tentar escapar do regime do Talibã, que ocupou com maior tranquilidade a capital Cabu.